Alô meu amigandinho de gulhões, a chuva acabou de chegar aqui na cidade do Acari Hoje 27 de janeiro de 2022, a chuva está começando, está boa Olha a chuva aqui, está aliás, temhá Olha como é que está a Macau aqui, olha. Uhul, uma chuvinha, viu? Começou de 5 e 20. Aí, galera, aqui, olha. Aqui é nos 3 e 10, aqui na baixa, viu? O prefeito prometeu aqui, a gente aqui, olha. Fim de ano estava aqui. Olha aqui a casa do rapaz aqui, da bodega aqui, olha. Olha onde está a água aí, galera, olha. A água entrou dentro do estabilimento do rapaz aqui, olha. Olha. É a água, viu? Olha aí, gente. 27 de janeiro de 2022. Agora, nesse exato momento. Meio-dia. 5 para meio-dia. O que é que nós temos hoje, olha? O meu primeiro dia na rua. Depois de 10 dias de trancado. A bênção de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado.